Opa, o escalone, serviço cumprido, papi, mas temos tanta porrada em Don Giuseppe, uma tanta, que nunca mais ele vai fazer contrabando cá em nossa área, papi. Esse é meu filho, não bateu no papo, velho. E é valente o garoto, puxou o senhor. Claro que puxou a mim, sua besta é meu filho. Pelo serviço, pelo belo serviço que você fez, eu vou te dar 5 mil reais de gratificação para você sair como uma garota. Oh, papi, grazie, papi. Eu não mereço, papi. Claro que merece. Pipo, ei. Sente o cheiro, Pipo. Adeus, Pipo, tchau. Chefe, preciso falar com o senhor. Escusa, mas eu acho que o senhor está cometendo uma injustiça. Por que, Pipo? Eu faço o mesmo trabalho com o senhor filho. Eu entro em confronto com o bandido da pior espécie. Eu dou a minha vida pelo senhor. E é o seu filho que leva os noros pelo trabalho. Você não acha que eu também mereço uma gratificação? Claro que merece, Pipo. É só você deixar eu fazer com a sua mãe o que eu faço com a mãe dele, capite? Meu filho, eu estou falando do meu trabalho, não de capite na minha madre, capite? Você também não explica. Eu estou falando do meu trabalho. Eu estou falando do meu trabalho. Eu estou falando do meu trabalho.